Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos falar sobre cálculo numérico, métodos de resolução de equações, zero de funções, onde nós vamos trabalhar com o método do ponto fixo. Peguei um exemplo aqui para poder resolver o método do ponto fixo, a função que nós temos ali, função f de x igual a x quadrado menos e de x. A primeira coisa que nós vamos fazer é pesquisar onde existem raízes para essa função. Então aqui, vou aproveitar para fazer tudo pelo Excel, para poder facilitar o entendimento de como montar esse método. A primeira coisa é descobrir onde nós temos aqui uma raiz, um zero de função, quer dizer, onde ela vai cortar o eixo x. Aqui eu vou construir uma tabela, onde eu vou colocar x, e aqui eu vou escrever a minha função f de x, que é aquela que nós temos ali. que vai ser a x quadrado menos e de x, que eu vou formatar, só para poder deixar melhor, representado. Então aqui x quadrado e aqui a função e de x. Vou colocar valores aqui para x, onde eu vou começar aqui a partir de menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então vamos pesquisar aqui se existe troca de sinal. Então começando aqui com menos 2 elevado ao quadrado, menos a exponencial desse x que nós temos aqui. Aqui nós temos um valor positivo, vou copiar esta fórmula para as outras células. Observa que teve uma troca de sinal entre menos 1 e 0. Então quer dizer que existe uma raiz dentro desse intervalo. Vou até construir aqui um gráfico para poder observar melhor essa troca de sinal. Então eu vou pegar aqui os valores para esta função. Observa que ela cortou ali e aqui eu vou escrever a função. E aqui eu vou colocar qual é o intervalo que nós temos aqui no eixo. Então está ali definido entre menos 1 e 0. Exatamente aqui a troca de sinal. Então existe aqui uma raiz entre eles. Então para isso nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos separar esta função. Poderia ser feito também a separação da função para poder descobrir aqui qual é o valor que ele tem ali como raiz. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e isolar a função de forma a poder estabelecer uma nova função onde nós conseguimos extrair esta nova raiz. ou a raiz que está nesse intervalo. Para isso eu vou pegar aqui a função. Eu já deixei ela montada aqui. Ela vai ser o quê? Eu quero descobrir quando x² menos e de x é igual a zero. Então x² menos e de x é igual a zero. Vai ser exatamente nesse intervalo. Então para isso eu vou isolar aqui a função. Então eu vou jogar o e de x para o outro lado e aqui nós vamos ter uma função x² igual a e de x. Isso nós poderíamos ter feito ou poderemos fazer utilizando o quê? Utilizando também o método gráfico, né? E para isso nós vamos aqui tirar, isolar o valor de x que vai ser a nossa nova função. Então a nossa nova função ela vai ser o quê? mais ou menos a raiz de e de x. Só que nós temos agora duas condições para poder analisar. Ou mais raiz de e de x ou menos raiz de e de x. Tudo vai depender do quê? Da convergência do resultado. Então como eu sei que o intervalo aqui está entre menos um e zero eu vou construir aqui a tabela a partir do quê? A partir do menos um. E eu vou dividir aqui de forma com que eu consiga fazer nessa tabela para os dois casos. Para mais raiz de e de x e para menos raiz de e de x. Então aqui eu vou colocar o x e aqui eu vou colocar a função mais raiz de x. Então essa função aqui ela vai entrar aqui. Então a raiz de e de x. Eu vou colocar nesta coluna aqui, na coluna r. Deixa eu só formatar aqui. Então aqui eu vou colocar os valores de menos um que é onde eu começo a função. e aqui eu vou colocar o quê? Igual a raiz de quem? Da exponencial de x. Então ela já vai me trazer um primeiro resultado aqui, ó. Ponto 606531. Este valor eu vou alimentar esta célula que está aqui. e vou puxar para cá, copiar a nossa forma. Observa que ele está começando a distanciar da resposta. Então aqui nós temos uma solução que ela não é convergente, ó. Observa que o valor vai aumentando e ele vai se distanciando do intervalo. Porque o intervalo que nós temos aqui está entre menos um e zero. Então essa escolha de raiz e de x positiva, ela não é a melhor escolha. Então aqui esse método não converge. Vou até colocar aqui que ele não converge. Então essa escolha não pode ser feita. Porque nós não vamos chegar a resultado nenhum. Aqui nessa outra eu vou fazer x. E vou usar o quê? Vou usar menos a raiz de e de x. Então raiz de e de x. Vou só representar aqui como apóstrofo. Menos a raiz de e de x. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar lá o menos um. E aqui nós vamos entrar com o quê? Vem com menos a raiz de e de x. Então menos a raiz de exponencial deste valor que está aqui. Então aqui ele vem com o valor negativo. Vou alimentar essa célula com esse resultado. Sempre alimento com o próximo. Então aqui eu vou copiar esta fórmula. Observa que ele continua aqui negativo. Aqui ele vai copiar esta fórmula. Vou copiar aqui. Mesma coisa aqui. Vou copiar o último. Vou arrastar a fórmula até aqui. Mesma coisa vou fazer aqui. E vou arrastar para cá. Então observa que o valor está convergindo para um resultado. E aqui eu posso calcular esse erro, né? Então aqui, para poder calcular o erro, eu vou usar o quê? A função absoluto. Absoluto entre... Apesar que aqui não tem erro ainda. Aqui não tem erro ainda. Então eu vou colocar só um sinal que não existe erro. Aqui vai ser igual ao valor absoluto da primeira menos a segunda. Então aqui está dando um erro de 0,13. Pode ver que ele vai diminuindo à medida que eu vou... Então observa que o erro aqui é um erro muito pequeno. E se você continuar a iteração, você vai aproximar cada vez mais da resposta. Então essa função aqui, na escolha, a menos raiz de x é uma solução que pode ser utilizada porque ela converge. Só para conferir o que nós podemos fazer. Nós podemos pegar aqui esse intervalo que ele definiu e fazer a substituição na função x² menos e de x. Então eu vou usar aqui. Vou aumentar aqui. E vou fazer o quê? Aqui eu vou escrever a minha função x² menos e de x. Que foi a que nós usamos inicialmente aqui, ó. Então f de x. Nós vamos trazer para cá para poder calcular ali os valores. E verificar exatamente o que ele está propondo aqui como resposta, ó. Então aqui ele vai... não tem... Porque nós não configuramos. Então vamos configurar aqui como sendo t5. E a mesma coisa aqui como sendo t5. E vou arrastar aqui. A gente vai observar aqui. Ele tem uma troca de sinal. Ele vai tendo trocas de sinais aí entre os elementos. E vai chegando aqui, quanto mais próximo do zero. No caso aqui foi menos ponto 704. Seria o zero para essa função utilizando o método ponto fixo. Então, para você poder utilizar o método ponto fixo, é exatamente essa condição. É você poder isolar a função e encontrar uma função que o resultado gere uma convergência na resolução do zero da função. Que nesse exemplo foi com menos raiz de e de x. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Faz inscrição no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.